Temos aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B. E temos aqui também as coordenadas desses dois vetores. Como vocês sabem, um vetor, o vetor no fundo é um segmento orientado. É algo que fica bem definido por um certo comprimento, por uma certa direção e por um certo sentido. Mas a cada vetor estão associadas coordenadas. Neste caso, são dois vetores no plano e, portanto, cada um destes vetores tem duas coordenadas. Então, A mais B, quanto é que será a soma do vetor A com o vetor B? Uma das formas de fazer isto, e uma vez que nós temos aqui estas coordenadas, é somar coordenada a coordenada. Ou seja, A mais B vai ser também um vetor cuja primeira coordenada vai ser a soma das primeiras coordenadas do A e do B. Neste caso, nós temos 6 e menos 4. 6 mais menos 4 vai ser a mesma coisa que 6 menos 4, ou seja, 2. Esta vai ser a primeira coordenada do A mais B. E depois temos menos 2 mais 4. 4 menos 2 mais 4 é a mesma coisa que 4 menos 2, ou seja, vai ser também 2. Então, 2, 2 vão ser as coordenadas do vetor A mais B. E isto é o que se pode fazer, digamos, algebricamente. Vamos ver agora o que é que acontece quando pensamos nisto geometricamente. Vamos começar por representar aqui o vetor A. O vetor A tem coordenadas 6 menos 2 e, como vocês sabem, um vetor pode ser representado onde nós quisermos. Nós podemos representar esse vetor onde nós quisermos. O que é importante é que tenha um certo comprimento, uma certa direção e um certo sentido. Mas nós, muitas vezes, usamos aqui a origem como origem também para este vetor, como ponto inicial deste vetor. Torna as coisas, talvez, ligeiramente mais simples. Então, se este aqui é o ponto inicial, qual é que é o ponto final do vetor A? Nós pensamos assim, ok, se este vetor tem coordenadas 6 menos 2, então quer dizer que eu ando 6 unidades na direção do X quando passo o ponto inicial para o ponto final. Então, ando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ando aqui para esta zona. Depois, em Y, eu vou andar 2 unidades, bem, 2 unidades para baixo, porque tenho aqui menos 2 na direção aqui do eixo dos Y. Então, ando 2 unidades para baixo e depois 6 para a direita. Ora, este aqui vai ser o ponto final deste vetor A. Este vetor A pode ser representado por este segmento orientado aqui. Mas o que eu quero deixar muito claro é que nós colocámos este vetor aqui, mas podíamos ter colocado noutro lado qualquer. Reparem, eu posso pegar aqui neste vetor, posso fazer aqui um copy-paste e representá-lo aqui noutro sítio qualquer. Bem, e quem diz aqui, diz ainda noutro sítio. Tudo isto, tudo isto são representações do mesmo vetor. Na prática, é o mesmo vetor, só que está representado em sítios diferentes. Vamos ver agora o que é que se passa aqui com o vetor B. O vetor B, bem, também, mais uma vez, podemos considerar que ele vai aqui de origem e vai aqui de origem para que ponto? Vai para o ponto menos 4, 4. A vantagem de representar o ponto inicial de um vetor aqui na origem é que o ponto final vai ser o ponto que tem estas coordenadas. Ou seja, eu ando menos 4 aqui no sentido negativo aqui no eixo dos x, porque tenho aqui um menos, e depois ando 4 para cima no sentido positivo do eixo dos y. E este aqui vai ser o nosso vetor B. E, mais uma vez, eu podia representar este vetor em muitos outros sítios. Não interessa ao sítio onde eu o represento. A única coisa que interessa é que eu mantenho a mesma direção e o mesmo sentido. Todos estes vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Todos eles representam o vetor B. Muito bem, mas agora vamos pensar no vetor A mais B. Neste vetor aqui, que tem coordenadas 2, 2. E nós vamos representá-lo aqui. Reparem que, mais uma vez, se eu representarmos aqui a saída da origem, com o ponto inicial na origem, ele vai apontar aqui para o ponto de coordenadas 2, 2. Este aqui vai ser o vetor A mais B. A questão que eu quero que pensem, e se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto, é como é que estes 3 estão relacionados? Como é que nós podemos ver geometricamente este como sendo a soma destes 2? Então pensemos da seguinte forma. Então, este vetor aqui é o nosso vetor A. No fundo, leva-nos daqui para aqui. Porque nós pensamos nisto como um segmento orientado. Podemos pensar até neste vetor como representando uma certa deslocação. Então, se este aqui é o vetor A, então nós podemos pensar que, de certa forma, o vetor A nos leva deste ponto para este ponto. Um vetor, uma das coisas que pode representar o vetor, é uma certa deslocação de um certo objeto de um ponto para o outro. Então, este vetor, nós podemos pensar, deslocou algo daqui para aqui. Se nós agora somarmos com o vetor B, nós pensamos que o B nos vai levar daqui para outro sítio. E podemos pensar em representar este vetor B com início aqui neste ponto. E é isso que nós vamos fazer. Então, reparem o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui neste vetor B e vou colocá-lo exatamente com o início dele no fim do vetor A. E agora podemos pensar, então, nisto assim. A mais B é o quê? É eu ir daqui para aqui e depois ir daqui para aqui. Ou seja, aplico o A e depois em cima aplico-lhe o B e vou para ali. E isto corresponde a um deslocamento daqui para aqui, que é exatamente este vetor que está aqui, que, como vimos, é o vetor que está associado aqui às coordenadas que nós consideramos como sendo, digamos, as coordenadas razoáveis para o vetor A mais B. E tudo isto faz sentido. Bem, e agora surge aqui uma questão muito natural, que é nós aqui fizemos o A mais B, mas o que é que teria acontecido se nós tivéssemos feito o B mais o A? Vamos ver o que é que acontece. Vamos considerar aqui B, este vetor B, e agora vamos somar com o vetor A. Bom, seguindo exatamente a mesma lógica, vamos ter aqui um vetor com umas certas coordenadas. E essas coordenadas vão resultar da soma das correspondentes coordenadas aqui. Neste caso, temos B mais A, então a primeira coordenada vai ser menos 4 mais 6. Bem, mas menos 4 mais 6 é a mesma coisa que 6 mais menos 4. Dá 2. E se nós fizermos agora para o A, vai ser 4 menos 2, que também vai ser 2. Então, isto faz sentido. A mais B dá um vetor de coordenadas 2, 2. E B mais A dá um vetor de coordenadas 2, 2. É natural que a soma seja comutativa e que A mais B seja igual a B mais A. Vamos ver o que é que acontece aqui geometricamente. Vamos começar então agora com o vetor B. Eu vou considerar aqui uma cópia do vetor B e vou trazê-lo talvez aqui mais para cima para podermos trabalhar. Então, agora vou buscar aqui um vetor A e vou colocá-lo aqui em cima porque reparem que este é o mesmo vetor, só está a ser representado em um sítio diferente. Então, e agora tudo isto faz sentido. Reparem, este era o vetor B. Este aqui é o vetor A. Quando eu somo o B com o A, ou seja, o vetor B representa, se pensarmos nisto num deslocamento, mas reparem, os vetores podem representar muitas coisas, podem representar velocidades, acelerações, mas se for um deslocamento, eu vou deste ponto para este ponto e depois no vetor A, eu somo com o vetor A e, portanto, vou deste ponto para este ponto. A resultante é o quê? A resultante é uma situação, é um deslocamento em que eu vou deste ponto para este ponto. É este vetor aqui. E reparem que a soma destes dois, do B com o A, voltou a dar este mesmo vetor. Claro que ele está representado num sítio diferente, mas continua a ser um vetor em que eu ando duas unidades para cima e duas unidades para a direita. Na prática, este vetor aqui vai ser o vetor também de coordenadas 2,2. No fundo é este vetor, mas representado num sítio diferente. Ou seja, tudo isto faz sentido. A mais B dá o vetor de coordenadas 2,2. Podemos ver isso algebricamente, que é indiferente de somar A com B ou B com A, mas também podemos ver geometricamente, que é indiferente de somar A com B, dá este vetor, ou B com A dá este vetor, que no fundo é o mesmo.